É, eu tenho o filme perfeito pra gente assistir, sério, esse filme é sensacional de bom, você viu? Não. Então você deve vir agora comigo, porque... é eu, entendeu? Ah, só que eu vou só ter que assistir o filme. É, e o que você acha de A Malaqueira? Nossa, tem que etiqueta aqui, velho. É, é só... Ei, eu tô com fome, eu tô passando fome... Ó, calma, 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 eu vou dar pausa aqui no filme. Eu tô com fome. Será? Será que não tem uma pipoca pra comer? Por que você tá falando baixo? Não sei. Por que você não entrou na minha alma? Eu não entendi, você tava falando... Você acha que não tem pipoca pra comer? Tem pipoca pra comer? Não sei. Vamos ver. Então vamos ver, porque eu tô com fome. E assim, ver filme e comer no pipoca é a melhor coisa que tem no mundo. Então assim, nossa, tem um tom aqui, mas eu prefiro uma pipoquinha aqui, sabe? Uma pipoquinha? Aham. Tá. A gente tem que procurar, porque eu não sei se tem pipoca. Tá, vê aí. Ai, por favor, por favor, que tenha pipoca, por favor, por favor. Por favor, tenha pipoca, por favor, por favor, tenha pipoca. Nossa, nossa, nossa senhora. Tem... Mentira que tem. Você sabe estourar? Não. Tem a de micro-ondas que é mais fácil? Porque micro-ondas todo mundo já sabe fazer e eu que não sei cozinhar é mais fácil. Nem sei mas eu vou pro fogão. Você queiu pipoca de micro-ondas? Quê? Você queiu pipoca de micro-ondas? Com certeza eu quero pipoca de micro-ondas. Eu vou falar que você queima até pipoca de micro-ondas. Ah, tá. Eu amo tudo. Mas enfim, eu... Não tem. Não tem? Você sabe fazer? Não. Ai, sério, Henrique, você não me ajuda em nada tão bem, né? Não. O que que tem aí? Tem coca? Não tem nada. Não. Nossa, Henrique tem que fazer compra, né? Eu acho que tá precisando isso. Mas eu não sou meu pai, não sou eu que faço compra. Ah, entendi. Então tá. Eu queria assistir um filme com fome. Tá, então... Eu achei que ele fez pão de mão. Não, mas eu queria pipoca mesmo. Tipo, tem pão ali pra comer, mas eu não quero pão. Eu quero pipoca, eu tô sendo bem específica o que eu quero comer. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Não tem nada pra comer. Ai, mas tá bom, né? Vamos... Ah, vai demorar muito. Tipo assim, a gente vai pedir o iFood e já vai estar, tipo, aqui no filme quando chegar o filme. Ou quando chegou aí a comida. Nossa, deu uma... Google, entra a rua. Google, vai, coloca. Pode soltar o filme. Pode. Ai, você é maluca de me chamar aqui? Imagina que seus pais aparecem aqui na sua casa. Agora eu vou pensar que você tá viajando com a sua família. Eles nem me conhecem. Não dá nada, não. Ah, não. Não. Não é de boa. Meu pai é de boa. Só mãe que eu não gosto de mim. Quem? Só mãe. Só mãe. Só mãe. É, minha mãe não gosta muito de você, não. Mas eu não tenho o que fazer. É só você conquistar ela mesmo. Seu pai nem sabe quem eu sou. É, eu sou pai. Meu pai... Meu pai sabe quem você é. É. Enfim. Minha zóia furou. Enfim. Deixa eu ver. Vamos. Eu. Eu. Você também. Meu. Eu não tô entendendo nada desse filme. Como não? É um filme de Natal. Como você tá vendo um filme de Natal. É um filme de Natal. Sempre um filme de Natal. Nossa, olha lá. Ó. Tastinha. Sabe o que é bom na peitinha? O que é bom na peitinha? Que isso? Oi, Nick. Oi, Nicole. Tudo bem? Eu tô fazendo aqui. O que ela tá fazendo aqui? A gente tá assistindo um filme. A gente tá assistindo um filme. Coisa boa, né? Ah, tá. Entendi. Se você tá no meio da gente. É, ué. Por que não? Tudo bem. Você sabe que filme que é? Você sabe que filme é? Não. Não? Mas você vai entrar no meio do filme, assim? É, ué. Ah, tá. Entendi. É, assim que tem graça mesmo. Ah, no meio. É. No meio. Já aproveita e me explica que tá acontecendo. É. É que... O que você tá fazendo aqui? Primeiramente, né? Porque eu não nem sabia. Você tinha convidado ela? Também? Ou foi o Arthur? É meu irmão, né? Sim, disse. Ah, tá. Ah, e daí ele foi pra academia e veio ver um filme com vocês. Ah, que coisa boa. É. Bem no momento mais... Né, Nicole. É, Nicole? Uhum. 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 É, Nicole. Bem mesmo. É, Nicole. Acontece. Eu vou... Já volto e vou. Tá, fechou. Tá, vai lá. Você quer ir no banheiro, né? É, então. Vai no banheiro. É bom mesmo. É bom respirar, tomar uma água, assim, no banheiro. Hã? Ficar um pouco longe, né? É, Nicole. É, Nicole. Vou dar tempo. Nicole, como que vou? Nicole, você é desborra, Nicole. Você podia ter, tipo, botado. Nicole. Nicole, quase do jeito. Nicole, você... Nicole. 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 Você é uma culpa, né? Calma. Mano, eu vou matar você. Não, mata não. Mas... Você vai ficar aqui? Ah, vou, né? Não, vai pra lá. Ai, meu Deus. Não, de verdade, vai pra lá. De verdade, vai pra lá. Chama o Henrique aqui, pelo amor de Deus. Ai, eu vou matar Nicole. Eu tava quase beijando o Henrique. Ela aparece aqui. É sério, eu não tô acredita numa coisa dessa. Agora eu tô até com vergonha de beijar o Henrique de novo. Oi. O que é que ela me veio fazer aqui? Não sei. O que é que o meu bucho morreu lá? Se você não sabe, imagina eu que... Não sei, né? Você ia me dar um beijo. O quê? Você ia me dar um beijo. Eu ia me dar um beijo. Eu tava, tipo, só te testando. Testando? Mas eu que te testei. Me testou? Aonde? Me dar um beijo. Geralmente você sai. Você não saiu. Vamos focar no filme ali? Vamos. Porque agora eu sei, tipo, o Verão, assim, sabe? Por quê? Não sei, eu fiquei mentindo ainda. Por que ela saiu daqui? Eu expulsei ela aqui. Ah, entendeu? Eu tô com sono. Então... Você tá com sono? Deixa eu dar ela deitada aqui. Você tá com sono? Mas você tá com a tarde inteira. Ah, eu tô com sono. E daí, deixa eu assistir o filme? Tá, tá, tá. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô afestando que a Nicole fez isso. Olha, seu cabelo é mó macio. Nunca tinha passado a mão no seu cabelo? Não fez isso. Aham. Mas, enfim, vamos ver o filme. Você tá entendendo o filme? Tô. Tá, sim. Eu não tô dizendo nada que tá acontecendo nesse filme aqui, ó. Mas, tá bom, né? Vamos focar aqui. Gente, o filme, ele já acabou. E o Henrique, ele dormiu aqui na minha perna, cara. E eu tô louca pra ir no banheiro. Como que eu vou acordar esse cara aqui? Meu Deus do céu. O que que eu faço? Eu tô com dó de acordar ele pra ir no banheiro. Só pra isso. Ai, meu Deus do céu. Esse filme também já acabou, acho que eu vou desligar a TV. Ó, tá, acabou já. Sai. Não sai. Ai, não saiu. Ai, ai, gente. O que que foi? Bom dia. Bom dia. Você dormiu o filme inteiro. O filme já acabou, já. O que foi? Um beijo. Na bochecha. Um beijo na bochecha. Por que não foi na minha boca? Quê? Nada. Quê? Nada. Eu não entendi por que não foi na minha boca. Não falei nada. O que que tu tá fazendo? Sobre mim. Ai, meu Deus do céu. Por que você acordou? Porque eu queria ir no banheiro e você tava me segurando. Ai. Ai, vem. Olha o tipo. Olha o tipinho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou no banheiro. Ai, gente. Daí. Ai, eu tô pensando até agora que eu perdi uma oportunidade de ganhar um beijo. Eu, literalmente, não tô pensando que eu perdi uma oportunidade. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Já foi, né? Agora eu vou brigar com a Nicole. Porque... Me irritou. Me atirou. Ai, meu Deus. Nicole do céu. Ai, meu Deus. Nossa, que... Você tá dormindo? Tá. Vai ser uma caminhada, Júlia. Já foi fofocando. Deixa eu mandar uma ótima pra ela. Deixa eu mandar uma ótima pra ela. Ai, peraí. Ana Júlia, eu vou matar a Nicole. Porque eu fui beijar o Henrique. E sabe o que aconteceu? Ela apareceu bem na hora. Eu não tô acreditando nisso. Uma péssima amiga, viu? Péssima. Péssima. Péssima, né? Ai. Eu vou matar você. Não, de verdade, meu amigo. Porque, tipo assim... Que raiva. Ele dormiu, nossa. Ele dormiu, mano. Ele dormiu. Ele capotou. Ele tá dormindo. O filme já acabou. Ele dormiu. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu vou acordar ali de novo. Olha isso daqui. Eu nem acorda mais. Olha, capotou. Ô. Tá dormindo na cama? Tá dormindo na cama? Vamos pra cama. Cama? Por que a gente tá dormindo na cama? Ai, mas tá bom, então. Você vai dormir? Vou. Então eu vou pra casa, então. Tá? Dá um beijo. Eu vou embora. Não. Fica comigo hoje. Como assim? Ficar com você? Dorme comigo hoje. Não tem como. Seus pais saquem. Eles deixam. Então eu posso dormir aqui? Pode. Pode? Pode. Então tá bom. Deixa ele tá aqui com você, então. Ai, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.